Olá, sou Leonardo e agradeço a sua visita ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Assim você ficará informado quando tiver vídeo novo. Não se esqueça de compartilhar e deixar seu joinha para ajudar o canal. Um grande abraço e bênção de Deus! Misericórdia, ó Senhor, nós pecamos. Misericórdia, ó Senhor, nós pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, nós pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos nossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, nós pecamos. Misericórdia, ó Senhor, nós pecamos. Dá-me de novo a alegria de ser salvo. Misericórdia, ó Senhor, nós pecamos. 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 O que é isso?